Olha essa história, você, ô Gleitson, você gosta de pizza? Gosta. Tio Chico, você gosta de pizza? Você também gosta, né? Pronto, uma mulher compra pizza, vários dias, aí toda vez ela mandava ali o comprovante do pizza, tudo falsificado. Quando o comerciante descobriu, aí ela mandou uma nota, se passando por um familiar, dizendo, olha, ela morreu num acidente, meu Deus do céu, ela já tinha sido demitida de um grande supermercado por suspeita de aplicar golpes, aí pegaram, né? E o pessoal também parece que gosta dessas coisas, aí botaram o Rafael Cabral pra trazer as informações. Ah, pois, viu? Abre a tela do Cidade aí, vai. Tá repreendido em nome do Senhor Jesus, André do Céu, o que essa menina fez, meu Pai Eterno. Ela divulgou nas redes sociais, segundo o dono da pizzaria, a própria nota de falecimento, pra não pagar a pizza, ah não, no plural. Isso porque, André, segundo o dono da pizzaria, um jovem empreendedor de 21 anos, a jovem passou um mês pedindo pizza. E ela queria sempre dar melhor, viu, André? Carne de sol com queijo, camarão, quatro queijos, só as pizzas mais refinadas, com borda catupiry, e tinha que ser massa fininha. E daí, quando o entregador chegava ao estabelecimento, que fica aqui no município de Camaragibe, na região metropolitana do Recife, ela mostrava o comprovante do Pix, dizendo que a pizza, as pizzas estavam pagas. Só que esse comprovante, André, era falso. Toda vez que o entregador ia, recebia a foto do comprovante falso. E daí, André, o dono da pizzaria acabou descobrindo que nenhum Pix entrava na conta. Quando ele foi procurar ela, viu nas redes sociais a nota de falecimento, que dizia exatamente isso. Eu vou ler na íntegra. André, essa nota de falecimento que ela postou nas redes sociais, deixou o dono até comovido, viu, assim que ele chegou lá? Porque ele estava indo cobrar uma pessoa morta. Olha a nota que aqui diz. Bota aí na tela. Boa tarde. É com muita tristeza que comunicamos a todos os contatos de fulaninha, que infelizmente hoje, pela manhã, ela veio a falecer depois de algumas complicações durante a cirurgia feita de manhã devido a um acidente de moto que sofreu na madrugada. Peço oração por todos nós familiares e principalmente a mãe dela, que viajou ontem. André, envolveu até a mãe. Por favor, respeite o luto da família. Desde já agradecemos. Aí a nota termina assim, dando um conselho ainda. Olha só, André, aproveite a vida o máximo que você conseguir. Até hoje, pela manhã, nossa menina estava aqui. Feliz, sorridente, mas infelizmente chegou a sua hora. E o emoji, o emoji de choro. Aí eu perguntei ao comerciante se ele chorou, André, quando viu a nota. Eu não fiquei com... Em nenhum momento, quando ela mandou, chega... A pessoa, oh, gente. Mas como é que ela tinha morrido se momentos antes, um amigo meu falou que estava bebendo com ela, Heineken, numa boate. Aí eu... Não, mas o primeiro impacto, assim que você viu a nota de falecimento, porque é uma nota de falecimento, meu amigo, assim que a gente lê, quem é que vai desconfiar? Chega a dar um gelo no coração, a pessoa chega a dar um susto assim, oh, gente. Como é que aconteceu isso? Porque hoje em dia, infelizmente, acontece com muita gente, né? Como foi a botular um acidente de moto, muita gente, às vezes, do nada, a gente está aqui, daqui a pouco chega uma notícia, oh, tal amigo teu, infelizmente, teve um acidente, veio a falecer.